R.D. Quer foder, guarde cabelo ou cacheado Fala, fala que é sua roupa, pode vir as ruas Individualmente eu só consigo amar uma roupa, uma roupa, uma roupa Vai vira um pico, vai vira da pico, vai vira da pico Esse é o meu negócio, tá? O bravo da rede pra trás Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Ela toda hora que foi proporcional Bebê, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta, senta Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 pra tu encarar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro Toma, de frente, de lado, vem, toma, toma Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 É a queixa que falou pra mim que a brincadeira já vai começar Adolenta, chama sua amiga pra cá Mas o hit das amigas já somente vai ficar Adolenta, chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Ela fica toda felizinha se tiver balinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Bamba, bora na vandiva, bamba Ela vem no pique do Bamba, bora na vandiva Fogo é esse, tira Tu me deu uma retada no pique do to Até agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada No pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada No pique das meninas super poderosas Vai, RD, manda pra ela Da manhã sem carro No telefone topo Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot pra trás do braço Burro de corola Os outros abandos Vou de marola RD dos pradinhos Vamos lá Vai, PTK, manda pra ela Vem cá, pra me dar Pra tá sem se emocionar Movimenta devagar Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou botando nele Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer louco Se tu chegar mais perto Toma Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, cara Ela quer louco Se tu chegar mais perto Vem, como quem não quer nada RD, quer foder Quá de cabelo ou cacheado Fala, fala, pensa, uva Onde vem as duas Individualmente eu só consigo Amar uma, amor Uma, amor Uma, amor Vai vira o pico Da filha da puta Pensa no novinho Tão bonito de se ver Fica gostoso Ele provoca de maldade Cinco minutinhos Sozinho Sou eu com você Te convite Que o melhor caminho É pra minha base É, eu quero contigo Pra eu sentir Deixa eu tocar pra você É, eu quero contigo Superficiência sensata Vai RD, manda pra ela Tem gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Ego eu Pessoa pra mim 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 Pessoa pra você Ego eu pessoa pra mim Pessoa pra mim O que era do bagulho Tinha pra pintar pra mim É a militância Tinha pra mim A A A A A A A Vento a um ave, tenta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar velhinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Vento a um ave, tenta de novo Vai se apaixonar no... E aí, PH Calvi, vai mandando pra ela expor Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Simpa, eu acerto e fico com ela Eu erro, acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra fã Pra malandras sem vergonha Vai fiada, manda pra ela Pra malandras sem vergonha PH Calvi, vamos lá Pensa num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho ou eu com você Te converte que o melhor caminho é pra minha base Trata, 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 trata Há Spirit, sabe que é just為什麼 é mágica E a pessoa entre realmente os convos beim scattered, não vai me atéitute que é grata, sabe que é mágica Superficência censada Pra mim branco da Fernanda Cooperation no corporation iriaец phialistado Pensa num minhaismo aussi, oh wow oh 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 my oh Igual Cristiano Ronaldo Mas joga cassete Mas fala que ama pra comer as piriguete Igual Cristiano Ronaldo